Como separar as despesas pessoais das profissionais? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abertura Simples. Você tem o costume de misturar as suas despesas pessoais com as despesas da sua empresa? No vídeo de hoje, vamos te falar como fazer a divisão dessas despesas. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá? É bastante comum que novos empresários, ou até mesmo os mais antigos, cometam o erro de misturar as despesas pessoais com as profissionais. Se você faz isso, saiba que está cometendo um grande erro que pode prejudicar o seu negócio. Segundo Sebrae, duas a cada cinco empresas brasileiras fecham em menos de dois anos. A falta de um controle financeiro pode ser um dos principais motivos para isso acontecer. Então, para separar as suas despesas, siga as dicas a seguir. Realiza um diagnóstico financeiro. A primeira etapa a se considerar para realizar uma organização financeira é identificar o lucro real mensal da sua empresa e o quanto você gasta com suas despesas pessoais. Separar as informações de despesas pessoais e da empresa em uma tabela do Excel, por exemplo, é uma maneira eficiente de fazer isso. Contas bancárias diferentes Apesar de não existir uma legislação que determine isso, é altamente recomendado que se crie uma conta em nome da empresa, separada da conta pessoal. Ainda que alguns empresários consigam administrar suas finanças em apenas uma, segregar a pessoa física da jurídica facilita muito na organização financeira. Essa dica serve como uma ótima solução para controlar os lançamentos de extratos, pagamentos recebidos e gastos realizados. Com isso, você evitará de gastar tempo desnecessário em planilhas para separar as informações. Essa também é a melhor opção para comprovar o faturamento e assim declarar o imposto de renda com facilidade. Um erro que muitos empresários cometem é de pagar as contas pessoais com os cheques ou cartões da empresa, ou vice-versa. Mesmo que a quantia não seja tão grande, esse é o primeiro passo para desorganizar as finanças. Números mal interpretados em uma empresa podem acarretar na tomada de decisões financeiras estratégicas equivocadas. Defina o prolabore. O termo prolabore significa, em latim, pelo trabalho, e representa a remuneração dada ao administrador por seu trabalho na empresa. É recomendado que esse valor seja estabelecido para a retirada mensal. O lucro da empresa não pode ser confundido com o lucro do empresário. Pois as finalidades são distintas. Deve-se levar em consideração o valor pago para a sua mesma função em outras empresas do mesmo porte, e que atuem na mesma área. Separe as despesas e atividades. É comum que muitos empresários acabem trazendo suas atividades pessoais para um ambiente de trabalho. Você não deve pedir que a sua secretária realize o pagamento da escola do seu filho, por exemplo. O tempo gasto por ela para fazer essa atividade entra na conta da empresa, onde não deveria estar. Se for o caso de usar o carro da empresa, os gastos com combustível devem ser contabilizados nas contas da empresa. Se o carro for pessoal, abate-se o valor do prolabore. Peça ajuda. Nem sempre é uma boa ideia centralizar o controle financeiro no papel, caneta, Excel ou mesmo no celular. Se você preferir, contrate um profissional ou escritório de contabilidade para ter uma visão externa da empresa. Esse será um trabalho de mão dupla. Você irá disponibilizar as informações da sua empresa para o contador, e ele te retorna com uma análise financeira do seu negócio. E aí, gostou do vídeo? Está pensando em contratar um contador para te dar todo o suporte necessário em relação à saúde financeira da sua empresa? Entre em contato conosco através do link que está na descrição e nós iremos encontrar o contador ideal para a sua empresa na sua cidade. Até a próxima!